Em 14 de maio celebramos mulheres fortes e sem igual, mães guerreiras, fonte de inspiração. Aquelas que com sua coragem e dedicação tornaram possível criarmos a maior comunidade rica em cultura, história, tradições e ancestralidade fora da África. A vocês, saudações ancestrais! A vocês, saudações ancestrais! A vocês, saudações ancestrais!